E a Petrobras criou um grupo de trabalho para apurar denúncias de assédio dentro da empresa. Os resultados vão ser apresentados ainda neste mês de abril. O grupo de trabalho foi criado pela Petrobras para rever os procedimentos da própria empresa ao receber e tratar denúncias de assédio e importunação sexual sofridos por mulheres. A estatal informou que os resultados obtidos e as medidas imediatas a serem tomadas vão ser apresentados até o dia 20 de abril. A estatal divulgou um canal de denúncia para funcionários que tenham sofrido ou estejam sofrendo assédio sexual. No site contatoseguro.com.br barra Petrobras é explicado como fazer a denúncia pela internet ou por ligação. Também é possível denunciar uma série de outras irregularidades. De acordo com a nova gestão da empresa, além da proteção às vítimas e a privacidade das denúncias, também vão ser revistas a aplicação de punições e o modo como é atribuída a apuração dos casos a determinada área. Toda a companhia deve receber também ações de conscientização e prevenção de assédio. Sulamita, para a gente lembrar o porquê de toda essa movimentação, no último ano um grupo de funcionárias da Petrobras denunciou em um grupo de WhatsApp diversos casos de assédio sexual praticados por colegas de trabalho e também superiores. Exatamente Elias, olha, o que traz de informação é que infelizmente houve sim um assédio sexual a três mulheres da Petrobras. E esse caso aconteceu sim no ano passado, mas veio à tona agora. Então já tem mais de seis meses que um funcionário praticou esses assédios e somente agora a Petrobras demitiu o funcionário Cristiano Medeiros de Souza, acusado pelos assédios, depois de uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. A defesa de Cristiano negou a existência dos fatos e afirmou que uma das supostas vítimas não trabalhava no mesmo setor. Por isso, essa semana, conforme a gente viu na matéria, a Petrobras criou um grupo de trabalho também para rever esses procedimentos internos. De acordo com documentos e relatos conseguidos pela Globo News, eles mostram que a ouvidoria, o Departamento de Recursos Humanos e a gerência do CESPEN sabiam sim deste caso desde setembro do ano passado. A demissão do agressor então aconteceu, no entanto, depois que o Ministério Público do Rio denunciou o petroleiro por assédio. Então, nesse grupo de WhatsApp, Elias, funcionárias da Petrobras relataram dezenas de episódios de assédios sexuais cometidos por colegas de trabalho e superiores hierárquicos. Esse grupo então de trabalho agora, Elias, conforme a gente viu na matéria, vai ajudar então nessa revelação, nessas denúncias em relação a diversos funcionários que infelizmente, Elias, não é só um caso isolado, acontece. Então, essas mulheres vão ter forças agora para denunciar mais casos que já vinham acontecendo dentro da empresa. Pois é, Sula, acontece, mas não deveria acontecer. Nós estamos falando da maior empresa do país, não é? A maior empresa, principalmente, estatal do país, a Petrobras. É uma empresa realmente de nome. Agora, imagina só se isso aconteceu dentro da Petrobras, em órgãos que, sem dúvida alguma, estão ali sempre tendo uma vigilância, um certo controle dentro de um prédio como este. Agora, imagina, Sula, o que não acontece ao redor do país, dentro de ônibus, ruas e vielas, infelizmente. Muito obrigado pelas informações, Sula.